Amém? Deus está nesse lugar. Quantos creem nisso? Amém? O Senhor é bom, né? E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém? O Senhor é bom e o Seu amor, Ele nos alcança todos os dias. Amém? Esses dias, nós vivemos, né? Sete dias extraordinários, poderosos, cheios da glória de Deus. E nós sabemos que todo o nosso ano de 2022 vai ser continuação, amém? Daquilo que nós vivemos esses dias. Hoje será uma continuação do que nós vivemos aqui sexta-feira. Amém? Hoje é uma continuação do que nós começamos a fazer nesse lugar. Sabe, uma palavra que tem estado em meu coração de uma forma poderosa é que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir, para completar. Amém? E eu quero dizer para você que o Espírito Santo habitando em nós, sabe, Ele nos fará adorar o Senhor de forma livre. O Espírito Santo habitando em nós, Ele nos fará viver uma vida diferente. O Espírito Santo habitando em nós, sabe, vai causar um impacto na nossa casa, na nossa vida, onde nós estivermos. Então, quando você começar a adorar o Senhor nessa noite, sabe, que você de forma livre, de forma espontânea, entenda que o Espírito Santo, Ele se move. Sabe, de forma livre, sabe, você vai poder levantar os seus braços e dizer, Senhor, eu vim aqui nessa noite. De forma espontânea dizer, Pai, eu vim aqui porque eu desejo mais. E é como nós declaramos durante esses dias, eu sei que tem mais. Eu sei que existe mais de Deus para mim. Sabe que isso, que essa seja a canção da nossa vida. que ainda que você tenha recebido nesse lugar, tantas coisas da parte de Deus, mas você, no final de tudo, chega e diga, eu sei que tem mais. Eu sei que existe mais de Deus para mim. Porque o amor de Deus, Ele é infinito. O amor de Deus é incomparável. O amor de Deus não tem fim. E é por isso que nós declaramos que tem mais. Que tem mais. O nosso Deus é um Deus que faz mais. O nosso Deus é um Deus de abundância. E é por isso que nós podemos cantar a Ele nessa noite. Sabe, a palavra de Deus diz, no Salmos 98, você que tem uma Bíblia, eu quero te convidar a você abrir sua Bíblia. E você que for achando, você pode ficar de pé. Salmos 98. Diz assim a palavra de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Deus tem mais. Amém? E nós sabemos que todos os dias nós também podemos dar mais. Quando a palavra de Deus diz, cantai ao Senhor um cântico novo. É porque todos os dias eu posso dar algo novo para Deus. É porque todos os dias eu posso fazer algo que eu não fiz ontem. É porque hoje eu posso adorar de uma forma que eu não adorei ontem. E a palavra de Deus continua dizendo, porque Ele fez maravilhas. Quantos têm vivido as maravilhas de Deus? Aleluia! E a sua destra e o seu braço santo lhe alcançam a vitória. O Senhor fez notório a sua salvação. Eu e vocês somos um sinal de que Deus salva. Eu e vocês somos um sinal evidente de que Deus salva a vida de pessoas. E Ele diz assim, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade, da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra. Daí bravos de alegria. Regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor. Com harpa, com harpa e voz de canto. Com trompetas e som de buzina. Exaltai perante a face do Senhor. Do Rei. Brame os mares e a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam. Os rios batam palma. Regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor. Porque Ele vem julgar a terra. Com justiça julgará o mundo. E o povo com equidade. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor pela Sua palavra. Vamos aplaudir ao Senhor pela salvação. Vamos aplaudir ao Senhor porque a Sua palavra é fiel. Porque é fiel e verdadeira. Vamos adorar ao Senhor com palmas. Ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra. Daimbrados de alegria. Regozijai com canto de júbilos. Cantai louvores a Ele. Ao Senhor. Com harpa, com voz de canto. Com trombetas. Com som de buzina. Exaltai ao Senhor perante a face dEle. Oh Rei. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor é o nosso Deus. Te exaltamos nesse lugar. Amém. Essa noite é o nosso culto de adoração a Ele. Nós fazemos aquilo que nós somos chamados. Adorar o Senhor faz parte da nossa vida. Adorar o Senhor faz parte da nossa vida, Pai. E nós te louvamos com tudo que há em nós. Com toda a nossa força. Com toda a nossa vida. Com todo o nosso fôlego. Nós queremos te louvar. Em nome de Jesus. Que o teu nome seja exaltado nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Deus. Aleluia. Que o teu nome seja exaltado nesse lugar. Eu o o o o o o o. Jesus Yeshuah 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 O meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares O meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares Não há outro Senhor Como do Jesus Não há outro Senhor Vem encher este lugar Vem derramar sobre este lugar O teu poder Senhor Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Yeshuah Ah 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 Oh Jesus Ah 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 Oh Jesus Ah Ah Jesus O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Tu és o Senhor, Tu és o melhor Senhor, Tu és o poder Jesus Ele é o poder, Ele é, Ele é o poder E Ele, Ele está aqui, vem Senhor se manifestar Jesus Tu és poderoso, meu Deus, não há outro, meu Deus, não há outro como Tu, Jesus Aleluia, não há outro como, não há outro como Tu, Jesus Não, não há, não há o Teu poder, estou aqui, Jesus Almoção, almoção neste lugar, almoção, almoção poderosa, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Senhor Aleluia, adoro, Senhor Declaramos, Senhor Você Eu Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Tu és amado Jesus, Tu és poderoso Senhor Tu és amado Jesus, Tu és amado Senhor Amado da minha alma Jesus, Vem com Teu poder Senhor Jesus Tu és o amado da minha alma Jesus, Teu nome tem poder O Teu poder está aqui, O Teu poder está aqui Jesus Amado, amado, amado de minha alma Louvado é o Teu nome Senhor Glória a Deus Nós te adoramos Senhor, porque não há outro Senhor Não há outro como Tu Glória a Deus Aleluia 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 Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo povo, não temerei na tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos, dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, vamos declarar. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou do santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clamamos, Senhor! Clamamos, Senhor! Aleluia! Clamamos a Tua glória, Senhor! Glória, glória! Clamamos pela Tua glória, Senhor! Clamamos a Ti, Jesus! Clamamos, clamamos, clamamos a Tua glória, clamamos a glória do Senhor! Clamamos, clamamos, clamamos a Tua glória, clamamos a Tua glória do Senhor! Clamamos, clamamos, clamamos a Tua glória do Senhor! Clamamos, clamamos, clamamos a Tua glória do Senhor. Clamamos, Senhor Clamamos com essa glória, meu Deus poderoso, Senhor Sob a Tua igreja, meu Deus Clamamos, clamor, meu Deus Clamamos a Ti, Senhor Clamamos, Senhor, a Tua glória Clamamos, Senhor, o Teu poder Clamamos, Senhor, a manifestação do Senhor A manifestação que vem do alto O Senhor está aqui neste lugar Glória, 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 glória Glórias, 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 Senhor Glórias, 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 glórias aqui, Senhor Glórias Glória Santo Santo Aleluia Aleluia Vai, santo, Pai. Pai, Senhor. Derrama o Teu fogo neste lugar, Jesus. Teu fogo, Teu fogo, Jesus. Derrama neste lugar, Derrama neste lugar, Eu preciso em Ti, Senhor. Libera Tua opinião aqui, Tua voz me faz permanecer, Um rio como um fogo líquido, Queimando até você voltar. Libera, libera Tua opinião aqui, Tua voz me faz permanecer, O rio como um fogo líquido, Queimando até você voltar. E que esse fogo nunca apague, E que esse fogo... E que esse fogo não se apague, E que esse fogo só aumente. E que esse fogo não se apague, E que esse fogo só aumente. E que esse fogo não se apague, E que esse fogo só aumente. E que esse fogo só aumente. E que esse fogo só aumente. Libera Tua opinião aqui, Tua voz me faz permanecer, Um rio como um fogo líquido, Queimando até você voltar. Libera Tua opinião aqui, Tua voz me faz permanecer, Um rio como um fogo líquido, Queimando até você voltar. E que esse fogo nunca apague, E que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, E que esse fogo só aumente. E que esse fogo não se apague, E que esse fogo só aumente. E que esse fogo não se apague, E que esse fogo só aumente. E que esse fogo só aumente. E que esse fogo só aumente. Por mais amor por Ti, Mais fervor por Ti, Extrema devoção, Somente a Ti. Por mais temor por Ti, Mais fervor por Ti, Mais fervor por Ti, Extrema devoção, Somente a Ti. Que esse fogo não se apague, E que esse fogo só aumente. E que esse fogo não se apague, Que esse fogo só aumente Que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Aleluia, Jesus Glória a Deus, Senhor Que esse fogo, fogo do Espírito Ele não se apague dentro de nós Que esse fogo não se apague Somente cada dia a mais O fogo do Senhor está aqui neste lugar Esse fogo não se apague Esse fogo só aumente Declaramos isso, Senhor Que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Declaro, Senhor Aleluia, você pode aplaudir, Senhor Aleluia Aleluia Oh, Jesus Oh, Jesus Glória a Deus Aleluia Louvado é o nome do Senhor Que esse fogo do Espírito Ele não venha se apagar dentro de nós Amém? Vamos Dizimar e ofertar ao Senhor Eu peço a vocês A igreja Que oferte com Com alegria ao Senhor Quando você vier Deixar aqui o seu dízimo Se oferta Tudo é dado pro Senhor Com alegria Tudo é dado com alegria Porque o Espírito do Senhor Ele está aqui neste lugar E você pode fechar os seus olhos Preparar a sua oferta O seu dízimo E venha com alegria Venha com alegria Venha dançando Venha glorificando ao Senhor Jesus Aleluia Eu te busco Te procuro Oh, Deus No silêncio Tu Está Eu te busco Toda hora Espero em ti Revela-te a mim Conhecer-te Eu quero A igreja A igreja A igreja Te quero Quero ouvir Tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te Tua face Tua face Eu quero ver Senhor, te quero mais Tua face Tua face Eu vou Eu vou A coroa Tua face Tua face Eu quero Tua face Senhor, te quero mais Senhor, te quero mais Senhor, te quero mais Aleluia 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 Glória a Deus Aplauda o Senhor Jesus Quero mais Quero mais Quero mais Senhor Quero mais Senhor Quero mais Senhor De ti Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Jesus Você pode sentar Amado Em nome de Jesus Amém Senhor Jesus Está nesse lugar Nosso Deus Ele é um Deus vivo Aleluia Aleluia Boa noite a todos Boa noite Para quem está do seu lado E a parte do Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Em nome de Jesus Espírito Santo De Deus Está aqui Jesus Querido Nós precisamos Continuar Desejando Muito mais Amém Fez seus olhos Onde você está Espírito Santo De Deus Ele é bom Ele é Adorado Obrigado Jesus Pela tua presença Obrigado Pelo teu doce amor Obrigado Pelo teu Espírito Jesus Espírito Santo Tu tens a liberdade Aqui Eu te amo Espírito Santo Eu te amo Meu amigo Espírito Santo Nós te amamos Desse lugar Senhor Nós sabemos Que tu és O próprio Deus Eu te amo Jesus Eu te amo Meu amigo Nesse momento Você pode falar Uma palavra De declaração De amor Para ele Dizer Espírito Santo Obrigado Pela tua presença Sem tua presença Eu não posso Viver Sem tua presença Eu não posso Viver Jesus Espírito Santo Obrigado Espírito Santo Eu te amo Jesus Eu te amo Espírito Santo Eu te amo Espírito Santo Espírito Santo Tu és a minha Paixão Tu és a minha Canção Espírito Santo Tu és Tu és a minha Paixão Tu és a minha Espírito Santo Espírito Santo Enche esse lugar Tu és a minha Paixão Tu és a minha Canção Espírito Santo Espírito Santo Eu não posso Eu não posso Viver Sem Ti Oh Deus Eu não posso Eu não posso Espírito Santo Espírito Santo Você tem uma dimensão Que você está declarando Eu não posso Essa igreja Espírito Santo Não pode viver Sem um Senhor Nós não podemos Viver sem a presença Dele Eu não posso Viver Sem Ti Espírito Santo Espírito Santo Eu não posso Você tem a liberdade De erguer a sua voz Em adoração De levantar as suas mãos E expressar isso Espírito Santo Eu não posso Não se resume Em sete dias Não 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 Eu não posso Viver sem Ti Oh Deus Não Eu não posso Eu não posso Viver sem Ti Porque eu te amo Espírito Santo Espírito Santo Nós amamos A Tua presença Vem falar O nosso coração Meu Senhor Se você Crer nisso Dê um Fulhinho do aplauso Para Jesus Aleluia Aleluia Glória Glória a Jesus Amém Amém Romanos Abra sua Bíblia lá em Romanos 5 Querido Livro do Carta aos Romanos Amém Romanos capítulo 5 No versículo 17 Espírito Santo de Deus Ele deseja falar sempre Ao nosso coração Querido Por meio da sua palavra A palavra de Deus Ela é poderosa Aleluia Glória a Deus A palavra do Senhor Ela é poderosa E a Bíblia fala que Em Romanos capítulo 5 Versículo 17 Seguinte Porque se pela ofensa De um só A morte reinou Por esse Muito mais Os que recebem A abundância Da graça E do dom Da justiça Reinarão em vida Por um só Quem? Aleluia Vamos ler mais uma vez Porque se pela ofensa Querido O Espírito Santo de Deus Ele nos chamou Ele nos tirou Do lamassal Do pecado O Senhor Jesus Nos tirou Dessa vida De desgraça De morte E nos trouxe Para sua maravilhosa luz E quando querido Nós Temos esse encontro Com Jesus Nós agora Temos que aprender A reinar Amém Temos que ter Um entendimento Querido Que Deus Ele não apenas Morreu Eu vou fazer Uma pergunta aqui Até que toda Criança sabe Fazer aqui Para a nossa pastora Para a nossa adoradora Para que Jesus Veio Ei Alice Para salvar A nossa vida Amém Para o que Igreja Mas eu tenho Uma boa notícia Para dizer Para você Algo que nós Precisamos aprender Que Jesus Ele não veio Apenas para morrer Pelos nossos pecados E nos dar a salvação Jesus Ele veio Para nos fazer Reinar em vida E reinar Significa Diga assim Governar Governar Ter poder Exercer influência Jesus Não chamou você Do pecado Do lamassal Do pecado Apenas Para ser salvo Porque existe Muitas definições Sobre salvação Mas quando Nós Nós Ouvimos Para que Jesus Veio Ah Ele veio morrer Pelos meus pecados Para me trazer Salvação Isso é uma verdade Jesus veio Para nos trazer salvação Mas Jesus Também veio Querido Para nos ensinar A triunfar Sobre a Sobre a Enfermidade Jesus Ele veio Para nos ensinar A triunfar Sobre a miséria Jesus Jesus Veio Para nos ensinar A triunfar Sobre a ansiedade Sobre os demônios Que se levantam O que Jesus Ele falou Que as portas do inferno Não prevalecerão Contra Satanás Tem que estar Debaixo do teu pé Querido Não tem que estar No teu corpo Não tem que estar Na tua mente Ele tem que estar Debaixo dos nossos pés É o lugar dele Porque ele é um nada Ele é um miserável Ele é um pobre Sabe Ele só vem Para causar destruição Para matar E para roubar E existe muitos Crentes Querido Que acreditam Apenas no novo nascimento Que Jesus Veio para nos trazer Uma nova vida Sim Isso é verdade Mas essa nova vida Muitos cristãos Não estão vivendo Essa nova realidade De triunfar De reinar De governar De dizer Aqui não A minha família É de Jesus Quem governa Essa casa É o Senhor Jesus A minha família Só vai viver O que a Bíblia fala Eu só vou viver O meu casamento Só está autorizado A viver O que a Bíblia fala Não o que Satanás Quer fazer Aleluia Querido Sabe por que Jesus nos chamou Sabe Para reinar Mas antes A Bíblia está falando Aqui É porque Se pela ofensa De um só Está falando aqui De quem? Está falando De Adão Quem foi que pecou Lá no início? Preste atenção Quem foi que pecou Lá no início? Adão Adão estava no paraíso Junto com Eva E eles Pecaram Desobedeceram Deus E todo Todo pecado É uma quebra Né E toda quebra Que tem consequências Toda desobediência Tem consequências E a consequência Da desobediência Do pecado De Adão e Eva Foi que todo Ser humano Que a partir deles Nascesse Ia nascer Em desobediência A Deus Ou seja Ia nascer Com uma condenação De separação De Deus Aleluia Mas Jesus Ele veio Para mudar Essa história Aleluia Jesus veio Para nos conectar De novo Ao propósito De Deus Para a nossa vida Que é reinar Aqui na terra O que a Bíblia fala? Que os mansos Herdarão A terra É isso que a Bíblia fala Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão A terra também Sabe querido Nós precisamos entender algo Que essa raça Adâmica É a nossa vida Antes de nós Temos um contato Com Jesus Nós pertencemos A essa raça Todos os descendentes Que vem de Adão Aleluia Toda pessoa Que ainda não Confessou o nome De Jesus Ela pertence A essa raça Mas a partir do momento Que eu entrego Meu coração A Jesus Eu preciso entender algo Que por um homem Veio o pecado Veio por quem? Por Adão Mas em Jesus Veio a Salvação Aleluia Por um homem Veio a morte E por outro homem A Bíblia está falando Que veio a vida Aleluia Veio A Bíblia está falando Que Ó Porque se pela ofensa Pela quebra Pelo pecado De um só homem A morte reinou Muito mais A Bíblia está falando Que é muito Preste atenção Olha aí na sua Bíblia Muito mais Os que recebem A abundância Da graça E o dom Da justiça Reinarão em vida Por um só Quem? Jesus Cristo Aleluia Você pode dar um aleluia? Aleluia Glória a Jesus Então Adão Ele caiu Ele errou E por causa Da queda dele Nos tornamos escravos Sabe querido Todo homem Até chegar A Jesus Ele já foi escravo De alguma coisa Claro que é o pecado Mas alguma coisa Eu escravizava Talvez Um ressentimento Talvez o ódio Talvez uma enfermidade Que acompanhar A sua vida E tudo isso Deixava sua autoestima Lá embaixo Ou seja Uma depressão Talvez Você chegou É porque Estava perdendo A sua família Perdendo tudo Por causa do álcool Por causa das drogas Né Talvez você vivia No mundo sem ter Jesus E não sabia Que você era amado Não sabia Que você tinha um salvador Né Verdade Mas nós tivemos Um encontro Com essa vida De Deus Aleluia E quando nós Tivemos Um encontro Com Jesus Toda pessoa Que ela aceita Jesus como Senhor E salvador Da sua vida Automaticamente Ela está Apta A reinar em vida Automaticamente Não tem Não tem essa De passar anos E anos Para as coisas Mudarem na minha vida Se Jesus Ele chegava Diante do mundo Enfermo Ele seja curado Agora Sabe querido A partir do momento Que eu tomo posse Daquilo que Jesus Fez na cruz Eu estou autorizado A reinar Nessa terra Porque a Bíblia Fala que nós Reinaremos Na glória Com o Pai Isso é verdade Também Não é pecado Só que Dá um entender Que nós Só vamos viver O melhor Os crentes Só vão viver O melhor De Deus Lá No céu E não é Isso Não é verdade Querido A Bíblia Fala que o melhor Dessa terra É para os seus filhos Sabe querido E a Bíblia Fala mais ainda Que tudo aquilo Que nós ligarmos Nos céus Será ligado Aqui na terra Aleluia E é a vontade E é a vontade De Deus Quando a gente Olha para a oração Do Pai Nosso O que Jesus Fala Assim como é Seja aqui O que Deus Está falando O que Jesus Está falando Só olha Vocês não vão Reinar Só quando estiver Lá no céu Vocês podem viver O que tem no céu Aqui na terra E no céu Não tem enfermidade Aleluia No céu Não tem dor No céu Não tem sofrimento No céu Querido Não tem nada Que possa nos impedir E eu preciso Entender algo Que essa realidade Não é só Quando eu morrer E chegar até lá no céu Essa realidade É para me viver Aqui na terra Porque A Bíblia está falando Enquanto eu estiver Em vida Depois que morre Já era Aleluia Depois que morre Já era Você não vai reinar Mais sobre mais nada Você só está esperando O Pai Amém Mas o que O que Paulo está falando Aqui Sabe querido Que toda pessoa Que tem esse encontro Com Cristo Ela pode reinar Em vida Aqui na terra Agora você olha Para a sua vida Tantos anos Que você já serve Ao Senhor Será que existe Algumas coisas Que ainda não mudaram Existe algumas Realidades Que ainda não mudaram Sabe Existe Enfermidades Que ainda Tentam te acompanhar Sabe Você talvez Já tenha Até se acostumado Com uma Sabe Com dor Uma dor no estômago Uma dor na coluna Sabe Uma dor Na perna Que trava Às vezes A perna Você não consegue andar Às vezes Nós nos acostumamos A sobreviver Do bolso da família Sobreviver Do pouquinho Querido A Bíblia está falando Que Ele nos chamou Para reinar E como eu já falei Reinar Significa governar Significa ter o domínio Significa exercer influência Ou seja Satanás Não pode opinar Na nossa vida Satanás Não tem opinião Não tem vez Na vida de um verdadeiro cristão Porque nós Nascemos Para governar Nós nascemos Para exercer influência Sobre toda a obra Do inimigo Nós nascemos Para reinar Por isso Que a imoralidade Não pode tomar conta De mim É por isso Que sabe Que a ganância É por isso Querido Que a depressão A ansiedade Sabe A enfermidade Não pode tomar conta Do meu corpo Porque a Bíblia me fala Que Jesus Gravou na cruz Ele levou Toda a dor Toda a dor No seu corpo Ele já levou Toda a dor Na sua alma Ele já levou E ele levou Todas as nossas Transdireções Sabe Querido Nós não podemos Apenas desapropriar O que diz respeito Ao novo nascimento Apenas que Jesus Veio para me salvar Jesus não veio Apenas para salvar A gente Mas ele veio Para nos fazer Viver aqui Querido O melhor dele E Deus se alegra Com isso Querido Deus se alegra Quando a gente Entende o propósito Dele para a nossa vida Eu sou obrigado Porque o meu filho Entendeu o que eu quero Para a vida dele Sabe que ele tem pessoas Tem crentes Que morrem Só que não era a hora De eles morrerem Sabe por que? Eles morrem Às vezes Jesus Está querendo operar Um milagre Mas pela falta De fé Pela falta De permanecer Confiando mesmo Porque sabe O que acontece Muitas vezes Nós oramos E logo nós falamos E alguém E aí Como é que você está Ainda É irmão Amanheci um pouco Ainda ruim Você tinha acabado De orar Pedindo a cura E logo em seguida Você está falando É Eu ainda estou meio Assim Querido A partir de hoje Esse ano Não vai ser mais assim Você orou Se você orou Uma vez Você declarou a cura Você não vai mais orar Você vai só Confessar a cura Eu quero ensinar Isso para você Eu estou praticando isso E isso não é algo Querido da terra É algo que Jesus Nos ensina Amém Se tudo aquilo Que eu pedir Crendo Eu vou receber Então se eu já pedi Para Jesus Agora eu preciso Permanecer Crendo Amém E quando alguma pessoa E aí meu irmão Como é que você está Está melhor Eu já estou curado Aleluia O mal já saiu Do meu corpo Eu já estou curado O poder de Deus Está agindo no meu corpo O mal já saiu Porque o poder de Deus Já entrou em ação É assim que funciona A fé Querido E sabe o que vai acontecer Porque nós somos feitos De corpo, alma e espírito Nesses nossos três sentidos Nós temos que estar Convictos Que a nossa fé Está funcionando Por que querido Porque as vezes A gente age com a fé A gente acabou de receber Uma palavra de fé Acabamos de sair De sete dias poderosos Mas as vezes Vem a nossa humanidade Mas os sintomas Ainda estão aqui A dor ainda está aqui É aí que opera A dúvida E não tem como A dúvida E a fé Não tem como O medo E a fé Andar juntas Ou é a fé Ou é o medo Mas só que nós Nos movemos Pela A Bíblia fala Que nós Nós não viveremos Por vista Mas pela fé Nós somos O povo Da fé Nós somos O povo Que se move Pelo que vê Nós somos O povo Da Fé Você está ligado Nós não nos movemos Pelo que vemos É pela fé Não esqueça isso E nós precisamos Continuar declarando Confessando Por que querido O que a Bíblia fala Eu preciso confessar Né Crer com o coração E confessar com A boca Aleluia Então continue Declarando Eu estou Eu sou curado Eu não estou Eu sou curado Porque Jesus já me curou Há mais de 12 mil anos atrás Sabe por que muitas pessoas Muitos crentes Ainda vivem doentes É porque não conhecem Não sabe o que as escrituras dizem A Bíblia fala lá em Oséias O meu povo sofre Por falta de Conhecimento E a cura Reinar em vida Significa isso Querido Significa que automaticamente Eu estou pegando Jesus Eu estou tirando É Eu estou Eu estou entrando Na vida de Deus Deus está entrando na minha vida E agora Ele é o meu Senhor Amém Ele é o meu Salvador E se Jesus é o meu Senhor Aquilo que habitava na minha vida Antes Não habita mais O que a Bíblia fala Onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus Então o pecado Não é mais o meu Senhor O que regia e governava a minha vida Antes Não me domina mais Em Cristo São novas Todas Todas Tudo Todas as coisas Se fazem novas Amém Tudo se faz novo Então a partir de hoje Você vai aprender A governar Aqui na terra Porque foi pra isso Que você nasceu Olha pra cá Você aprendeu Você nasceu pra isso Pra reinar Pra governar Pra exercer influência Porque tem um Senhor Sobre a sua vida E a Bíblia fala Que Ele estaria conosco Até O fim Aleluia Deus querido Ele ensinou Sabe que Deus Ele não É Enviou o Seu Filho Pra nós Pra aqui Apenas pra Remover O nosso pecado A Bíblia está falando Aqui Que Ele Vem pra nos fazer Reinar Jesus não veio Apenas pra morrer Pra remover Todo o pecado Porque a palavra Salvação Ela tem outros Significados Além de Além de De um plano Redentor A palavra salvação Também significa Triunfo Jesus O que Que Ele fez Na cruz Ele triunfou Sobre a morte Jesus Na cruz Ele triunfou Sobre a doença Jesus Na cruz Triunfou Sobre tudo Que regia O mundo O mundo Antes dele Morrer A Bíblia fala Que Ele venceu A morte Uma das palavras Que significa Salvação O significado De salvação Também é vitória Jesus Ele venceu Querido E Ele fala Porque Ele venceu Nós vencemos Também Aleluia Nós vencemos Também Eu venci Também Eu preciso Pegar a Bíblia E ler Atentamente Dizer assim Meu Deus Jesus Ele Ele quer que eu Reine em vida O que significa Reinar Significa Ter poder Significa Governar Ter influência Exercer Influência Isso significa Reinar A igreja Aleluia A Bíblia fala Que Ele nos fez Reis e sacerdotes No seu reino Somos seu povo Lá em Pedro Fala Somos povo Exclusivo Povo escolhido Dele Somos seu peculiar Tesouro Algo particular Sacerdote Nação santa Propriedade Exclusiva Dele Não é de Satanás Não querido É de Jesus Do Senhor Em Deus Não há doença Em Deus Não há miséria Em Deus Não há falta De nada Em Deus Só há cura Em Deus Sabe vida abundante Querido Aleluia Porque a Bíblia Fala Que Ele veio Em João 10 10 Que Ele veio Para nos dar Uma vida Em abundância Vida Vida em abundância Em nome Em nome de Jesus Nós podemos Nós podemos Nós podemos até Estar crescendo Financeiramente Até estar Saudável Até estar Conseguindo Nossos propósitos Mas eu preciso Entender algo Que é mediante Jesus A minha fé Precisa estar Nele As coisas Estão fluindo Eu preciso entender Que é Ele Agindo em mim E que Deus Ele me escolheu Para reinar E que Ele está Me fazendo triunfar Porque os demônios Não temem O pastor Alain Os demônios Não temem A irmã Maria Os demônios Temem O Deus Que nós servimos E esse Espírito Que habita em nós Aleluia Eles só temem A nós Quando estamos Quando estamos Andando Debaixo dessa Autoridade De Jesus Cristo Porque lá em Filipenses 2 Diz Que Deus O exaltou Soberanamente Ele deu o nome Que está acima De todo nome Todo nome Aleluia Então Jesus Ele Ele deu O nome Dele Ele nos Deu o nome Dele Olha aí Meu nome Vocês vão Expulsar Demônios Curar Os enfermos Limpar Os leprosos É no nome De Jesus E esse nome Habita dentro De mim De você Nós carregamos Esse nome Querido Ele mesmo Fala Você vai ver Várias vezes Ele falando Nos evangelhos Tudo que vocês Pedirem Crendo em meu nome Vocês farão Aleluia Aleluia Nós carregamos Esse nome O nome De Jesus Precisa estar Operando Na nossa vida Querido Nós precisamos Crer no poder Que há Sobre o nome De Jesus Somente Reinaremos Aqui na terra Quando nós Quando nós Vivemos De acordo Com a autoridade Que está No nome De Jesus Quando deixarmos De fato Esse Jesus Cristo Reinar e Governar A nossa vida Quem está Comigo Diga amém Agora só Passe um pouquinho Romanos Capítulo 8 Romanos Capítulo 8 Versículo 11 E diz assim E se o espírito Daquele Que dos mortos Ressuscitou A Jesus Quem foi que Ressuscitou Jesus Dos mortos O pai Foi Deus A vida Em Vós Diga assim Em mim Aquele que dos mortos Ressuscitou A Cristo Olha você vê Que Paulo Está reafirmando Isso Aquele que dos mortos Ressuscitou De novo Ele está falando O mesmo Deus Também Vivificará O vosso Corpo mortal Qual é o nosso Corpo mortal Querido Diga assim A minha carne Aqui ó Matéria É esse corpo Bonito que você tem O tanquinho Né É esse corpo mortal Vivificará O corpo mortal Pelo seu espírito Que em vós Habita Querido Querido Olha só A Bíblia está falando Que Deus O mesmo Deus Que ressuscitou Jesus Cristo O mesmo Deus Que ressuscitou Cristo dos mortos Ele reafirmou E garantiu algo Esse mesmo Deus Ele vivificará Ou seja O que é vivificar? Vivificar O que eu escrevi Eu escrevi aqui Significa É Tornar Cheio De vida Tornar Cheio De vida Não é cheio De enfermidade É tornar Cheio De vida A Bíblia está Falando aqui Que esse mesmo Deus Também Vivificará O vosso Corpo Diga assim Saúde Não aceite Dor de cabeça Constante Não aceite Dor no ouvido Dor na cabeça Dor na coluna Não aceite Dor no estômago Dor na vesícula Não aceite Enfermidade Nos seus ossos Nos seus negros Não aceite Querido Porque a palavra De Deus Que Pelo seu Espírito Que em vós Habita O Espírito Do próprio Deus Habita Na nossa vida Se o Espírito De Deus Sair de nós O que vai acontecer Nós morremos E a Bíblia Fala também Que nós somos Templo Do Esse Templo Do Espírito Santo É desse Templo Físico Que Deus Está falando Aqui É esse Templo Físico Deus habita Dentro de Cada ser humano Por meio Desse Espírito De vida Deus É um Deus Que faz Viver Deus É um Deus Que dá Vida Você vê Duas Vezes Ele Reafirmando Esse Deus Ressuscitou A Cristo Ressuscitou Jesus Então Deus Não é um Deus Que joga Enfermidade Deus Não é um Deus Que não responde Ele é um Deus Que responde O nosso Deus É um Deus Que te deseja Ver reinando A ver reinando Em vida Não quer Ver você Sabe Perdendo os cabelos Cedo Porque está se preocupando Demais Você está ansioso Você anda ansioso Teu coração palpita Por causa da pressão Sabe por que a pressão aumenta? Porque as vezes você trabalha muito Na mente E a Bíblia está nos chamando O Senhor Ele nos chama A confiar nele A descansar nele Não precisa Aleluia Não precisa Querido Sabe Por que Amados Porque o próprio Deus Habita dentro de nós E esse mesmo Deus Que Vivificou O corpo De Cristo Tirando Lá do Inferno Lá da morte Dando a vitória Ao nome de Jesus Esse é o mesmo Deus Que está operando Esse é o mesmo Deus Que está operando Na nossa vida O meu corpo Precisa reagir A vida O seu corpo É saudável No nome de Jesus Saúde Que já foi liberada Por Jesus Jesus já liberou isso Sabe por que Eu estou falando Sobre isso Hoje Porque toda vez Que nós entramos Em guerra Satanás Sempre vem Querer Atacar Ele quer Novamente Contra-atacar Para o que? Para roubar Aquilo que Jesus Já operou Na nossa vida Nós viemos De sete dias De poder de Deus Desfrutamos Do seu Espírito Das revelações Profundas Que vão determinar O nosso ano Sabe Mas passaram Esses sete dias Eu preciso Estar vigilante Hoje o Espírito Santo Está falando sobre isso Para me reinar Sobre a enfermidade Então não deixe Não deixe As circunstâncias Não deixe Satanás Querer Olha Está doendo A tua cabeça Aí você Minha cabeça Está doendo Você não vai declarar Que a sua cabeça Está doendo Quando o sintoma Quiser aparecer Você vai declarar Satanás Vai-te embora Agora Em nome de Jesus Irmãos Esses dias Durante a campanha No dia do jejum Do café da manhã No dia do jejum Do café da manhã Eu não tomei Não tomei nada E toda vez Que eu tomo café Eu sinto dor de cabeça E quando foi Quase na hora De vir para o culto Eu não tinha Sentido dor de cabeça Mas eu não estava Eu sentia Que o meu corpo Não estava normal Por causa da cafeína E o que aconteceu Eu estava tomando Eu já estava no banheiro Me arrumando Tomando banho Para vir para a igreja Aí começou A querer doer a cabeça E eu nem abri a boca Eu só falei Dor, vai embora agora No nome de Jesus Irmão Instantanhamente A dor Sumiu Instantanhamente A dor sumiu Eu não cheguei A declarar Que É, Guamaiara Estou querendo me dar Uma dor de cabeça Porque isso é natural Nosso Compartilhar Só que Eu quero ensinar você Não compartilhar mais Os sintomas Mas compartilhar O que Jesus já fez Aleluia E eu só falei Depois do culto Para ela Que na hora Nem me lembrei E depois que eu Testemunhei isso Para ela Ela disse também No outro dia Que ela estava Sentindo uma dor E que ela lembrou Do que eu tinha Falado para ela E ela E a mesma ordem Que eu tinha falado Que eu tinha Dado Ela fez do mesmo jeito O que aconteceu amor? Na mesma hora A dor foi embora Querido Isso não é Isso aqui Não é Meticismo Isso aqui É a autoridade Que Deus nos deu Triunfar Governar Reinar Foi para isso Que nós chamamos Foi para isso Que você foi chamado E na mesma hora Satanás Vai-te embora Com essa seta Agora Meu corpo Não é fechado Ele é lavado No sangue Do cordeiro Ele é lavado No sangue Eu sou livre De toda enfermidade Em nome de Jesus Mais missionário Pastor A dor ainda está Você não vai mais orar Você vai continuar Declarando Irmão Eu já orei E Jesus já me curou Jesus não está operando Ele já me curou Toda vez que alguém Chegar a conversar Com você Não Jesus já me curou Aleluia Tem a história De um pastor Muito usado Homem de Deus mesmo Teve um dia Que ele desmaiou Né E o pessoal Levaram ele para o médico O pessoal perguntaram E aí O que é que você tem Não tenho nada Não tenho nada E ele desmaiado Levaram ele para o médico O médico perguntou O que é que você tem Meu amigo Fizeram os exames Né Ele falou Doutor Eu não tenho É nada E estava desmaiado Depois desmaiava Aí Pegaram os exames O resultado Não tinha nada No resultado do exame Mas o homem Continuava desmaiado E toda vez que ele acordava O médico perguntava O que é que você tem Eu não tenho nada Né Depois o doutor Mudou a pergunta O que você é Eu sou pastor Eu sou pastor Ah tá explicado Então Vai pra casa Porque não tem nada Né Querido Porque nós somos O povo da fé Nós precisamos Confessar Aquilo que nós Cremos Se creres Verás A glória É de Deus Se creres Se você acreditar Não apenas com a tua mente Mas de todo o teu coração E confessar E confessar com a tua boca Que Cristo é o Senhor Tu certamente serás salvo E não apenas salvo Você vai aprender Reinar em vida Porque a enfermidade Não faz parte Do plano de Deus Pra nossa vida Não faz parte No nome de Jesus Abra sua bíblia agora Querido Lá em Efésios Capítulo 2 Há poder no nome de Jesus Amado Efésios Capítulo 2 Quem tá aprendendo A reinar em vida aí Impactados Pelo Espírito De Deus Nós vamos triunfar Contra qualquer Horte de Satanás Contra qualquer Principado Qualquer demônio Enxerido Que quiser vir Atormentar a nós Você vai dizer Sai daqui Satanás Em nome de Jesus Amém Você vai ordenar No nome de Jesus Não é no nosso nome É no nome de Jesus Aleluia Quem achou de que amém Diz assim E vos vifificou O que? Ele te deu a vida De novo Estando nós Mortos em nossos Ofensas E pecados Em que outro tempo Andaste segundo O curso desse mundo Segundo o príncipe Da potestade Do ar Do espírito Que agora opera Nos filhos Da desobediência Só segura bem aí Você parou pra pensar Olha É isso aqui Que eu tava falando Nós andávamos Segundo o curso Do mundo Andávamos Sabe Com um agravo Com uma ofensa Com um pecado Que nos distanciava De Deus E tudo isso Querido Nos fazia Sobre estar Nos fazia estar Sobre influência De Satanás Que é isso O pastor Tá falando que eu sou do diabo Não querido Não é isso Porque se eu não tiver Sobre influência De Deus Eu tô sobre influência De alguma coisa Sabe Não instantaneamente Eu tô Estantaneamente Eu sou agora Cheio de demônio Não, não tô falando isso Eu tô falando Que os nossos A nossa vontade A nossa carne Ela nos leva pra longe De Deus A nossa carne Tem gente, ó Pastor, eu não fumo Eu não cheiro Eu não roubo Eu sou bom Eu não preciso De Jesus Só isso aí mostra Porque tem gente Não Mas eu ajudo o próximo Eu faço Eu faço boas ações Isso não é suficiente Querido A Bíblia mostra Que um Tinha um jovem Rico Ele tinha dinheiro E ele ainda era Ele ainda guardava Os mandamentos Mas Jesus falou Então camarada Faz o seguinte Você quer Você quer mesmo Ver o propósito de Deus Pra sua vida Vem de tudo Que tu tem E me segue Ou seja Vem ser meu discípulo Vem fazer parte Dos doze E a Bíblia fala E a Bíblia fala Que ele se entristeceu Porque ele era Muito rico Sabe querido Nós somos Sim Influenciados Todas as vezes Que você toma Uma decisão Existe uma influência Ou da sua vontade Ou do Espírito Santo De Deus De Deus Porque em Adão Como nós lemos lá Em Romanos 5 17 Em Adão Todos pecaram Mas em Jesus Nós somos salvos Aleluia Então é necessário Então é necessário E a Bíblia está falando Assim Olha Em que outro tempo Nós Andávamos Segundo o curso Deste mundo Segundo O Senhor Que lá operava Né Que agora opera Nos filhos da desobediência Entre os quais Todos nós Também Antes Andávamos Nos desejos Da nossa Carne Fazendo a vontade Da carne Dos pensamentos Éramos por natureza Filhos da ira Como em outros também Versículo 4 Mas o que aconteceu Deus Que é riquíssimo Ele é o que? Riquíssimo Em misericórdia Pelo seu muito amor Com que nos amou Estando nós ainda mortos Meu Deus Deus ele não amou a gente Só quando a gente está aqui Na igreja A gente ainda estava Preso no pecado Ofensa O que que ele fez De novo? Nos vivificou Juntamente Com Cristo Pela graça Sois salvos E nos ressuscitou Juntamente com ele E nos fez assentar Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Amados Jesus ele nos chamou Para reinar em vida Está mais Nítido E mais claro Esse versículo De Efésio Depois você pode meditar Ele nos vivificou Ele nos deu A vida Ele nos deu A saúde Emocional E sobre o corpo Físico Ele nos faz Triunfar Sobre a escassez Ele nos faz Triunfar Sobre a mentira Ele nos faz Triunfar Sobre a tristeza Aleluia Porque a Bíblia fala Que até a tristeza Ela salta de alegria Na presença De Deus Querido Não é Não é Se alguém Positivo É se alguém Cheio de fé Não é Você apenas Não Já deu tudo certo E você Não sai do lugar Não Alguém positivo É assim Você conhece Não Está tudo bem Não tem problema Não Já deu tudo certo E a pessoa Não se move A fé Não Querido A fé Não Meu irmão Vamos lá Já deu tudo certo E quando você Vai ver a pessoa Ela já está vivendo Aquilo que ela disse Que já deu tudo certo Lá atrás Aleluia Quando eu falo Que a bateria está aqui Está aqui Hoje Deus levantou Mais uma pessoa Já somos oito Amém Oito pessoas Decidiram Já Levantar essa oferta De cem reais Comigo E quais Outras sete Que estão aqui Aleluia Se você também Deseja Ser levantado Para a gente Adquirir a nossa bateria Depois você pode Olhar o papel Ali no mural Deixa seu nome lá Né Deus está levantando Os valentes Glória a Deus Amém Então olha só É A palavra de Deus Diz o seguinte Que ele nos vivificou Estando nós mortos ainda Amados Só o pecado Ele traz morte Só a desobediência Traz morte Tudo aquilo Sabe por que Existem pessoas Amado Não tem como Não tem como Se tem algum agravo Na minha vida Alguma quebra Existe alguma coisa Que eu estou Em desobediência A palavra De Deus O poder de Deus Não vai fluir Corretamente Na minha vida Sabe por que O que a Bíblia Está falando Sobre aqueles Que estão em Cristo Jesus E quem está em Cristo Mas pastor Pastor O que a palavra de Deus Diz Que eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Não aceite menos Que isso Eu tenho um sonho De ter um carro Não Eu não posso Você pode Você vai Em direção a isso Eu tenho um sonho De ter minha casa própria Você pode Amém Porque isso A Bíblia fala Que eu posso Todas as coisas Que tudo aquilo Que eu pedi Crendo No nome do Senhor Recebo Se eu estou Trabalhando Se eu estou Ali Né Estou guardando Meu dinheiro Estou juntando Querido Na hora certa Deus vai transbordar E você verá O resultado Da sua fé Aleluia Agora Deus Não é Mandar chuva Não Não Eu tenho fé Mas eu vou ter um carro Mas Meu amigo Você está andando De acordo Com a palavra Você está semeando No reino A sua vida Está sendo uma expressão Do reino de Deus Na sua empresa Aleluia A minha vida Que ele tem expressado Jesus Eu estou andando De acordo Com aquilo que Cristo quer que eu viva Porque amado Nós não podemos Aceitar menos Do que a palavra De Deus Se cumprindo Na nossa vida Só aceite Os decretos De Deus Se cumprindo Na sua vida Só aceite O que Jesus Fala Na palavra Dele Se cumprindo Na sua vida Aleluia Só aceite O que a Bíblia Fala A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Que ele não Nos deixou Órfão Ele não Nos deixou Órfão Ele nos adotou A Bíblia fala Bem aqui Lá em Romano Depois você pode ver No mesmo capítulo Que a gente estava lendo No capítulo 8 Versículo 15 Se eu não me engano Com ele Nós somos herdeiros E co-herdeiros Com Cristo Jesus Aleluia O nosso Deus Querido Ele é poderoso O que há no céu Amado Preciso operar Na minha vida Eu quero que você Tenha uma dimensão Do que Deus Quer fazer Na sua vida Esse ano Nunca mais Amado Eu estou falando Isso Porque o Senhor Está me despertando Para algo Para as evidências Do poder dele Porque o Evangelho É o poder Para aquele que crê E o poder de Deus Traz cura O poder de Deus Ergue o necessitado O poder de Deus Faz o solitário De habitar em família O poder de Deus Querido Faz aquela pessoa Que não é Para confundir o que é Sabe O poder de Deus Querido Pega aquela pessoa Menosprezada E traz para um lugar De honra O poder de Deus Que é do Erg Transforma casamento O poder de Deus Liberta homens De vícios O poder de Deus O poder da palavra O poder da palavra Levanta coxas Ressuscita mortos E eu tenho buscado Eu falo assim Deus Eu quero isso Nesse ano Na minha vida No meu ministério O nome de Jesus É o poder de Deus A evidência do Evangelho É o poder de Deus Querido A evidência do Evangelho Das boas novas São os sinais E as maravilhas De Deus Quando Pedro Estava pregando Pregando Qual era A reação Depois Daqueles que estavam Ouvindo Pedro O que eu tenho Que fazer Para ser salvo Porque eles entenderam Querido Que Jesus Precisava Sabe Que eles precisavam Tomar uma decisão De seguir a Cristo Que eles precisavam Sabe Desse poder Na vida deles Aleluia Quando ele Estava indo Para a igreja No capítulo 3 De Atos A Bíblia fala Que tinha um homem Muito tempo Ele já era Acostumado Pedir esmola Na frente da igreja E Pedro Querido Não tinha Nenhum da oferta Nesse dia Sabe o que ele tinha O poder de Deus Aquilo que reinava Na vida dele E ele Né Ele pediu A esmola Cara Olha para mim Aqui Eu não tenho Ouro e nem prata Mas o que eu tenho Pedro sabia O que ele tinha Ele carregava O nome de Jesus Que foi o que ele disse Em nome de Jesus O Cristo Nazareno Te levanta E anda Que foi o que aconteceu Igreja O coxo Levantou E andou E começou A adorar Ao Senhor E entrou Na igreja Junto com ele Querido Esse é o evangelho De Jesus Cristo Não é um evangelho Que beneficia Alguns e outros Não Não querido No reino de Deus Todos nós Precisamos provar Desse poder Desse poder Dessa evidência Não é sobre a gente Manifestar O que nós queremos Nós precisamos Aprender A viver Isso E não tem como Viver O reino de Deus Viver Esse poder De Deus Se eu não me apropriar Do que Do que Deus Deus já liberou Através de Jesus Deus já liberou Através de Jesus A cura Do teu corpo Deus já liberou Através de Jesus Querido A restauração A Bíblia fala Querido Que os céus Tudo que eu ligar lá Será acontecerá Aqui na terra No céu Não há No céu Não há miséria No céu Querido No céu Não há Sabe Não há tristeza No céu Não há dor Você entende Quem está comigo A Bíblia fala Que não haverá choro Aleluia Não tem tristeza Não tem desânimo Não tem Eu não posso Eu não consigo Sempre está dando errado Pastor Sempre Não existe Essas palavras Querido Só existe Uma palavra Que opera A da fé A moeda do céu É a Fé Deus só pode agir Na vida do homem Aqui na terra Por meio Da fé E fé Não aumenta Quando você está Assistindo jogo Na frente da televisão Fé aumenta Quando eu ouço A palavra A palavra De Deus Fé Não aumenta Quando eu estou Me matando De trabalhar Para conquistar As minhas coisas Não a fé Ela vai aumentar Quando você Ouve E uma palavra Uma palavra Só Pode te levar Ao teu alvo Uma palavra Uma palavra Que cai na terra Boa Uma sementezinha Não é isso que a palavra De Deus diz É como uma semente Que quando cai Em terra Boa Ela cresce Produz frutos Muitos frutos É como a semente Me lembra aí Da mostarda Você já viu Uma semente Bem miudinha Querido Nós já fizemos Uma campanha Aqui com essa semente Mas quando ela Cresce Torna uma das maiores Árvores Sabe querida É assim Que Deus Lhe opera O que há No céu Precisa operar Viver Precisa reinar Na minha vida Em nome De Jesus Eu quero declarar Algo sobre a sua vida Que você vai Desfrutar De tudo Que Jesus Já liberou De tudo Que Jesus Já fez Na cruz do calvário Eu declaro Operando Na sua vida Eu declaro Operando Agora A cura Se é cura Que você precisa Em nome De Jesus Receba Receba A cura Dos céus Sobre a tua vida Agora Satanás Vai embora Com todos os sintomas De enfermidade Saia dessa casa Saia desse corpo Em nome De Jesus Tudo que está causando Enfermidade Saia Agora Em nome De Jesus Tudo que está causando Tristeza Saia Agora Tudo que mexe No Senhor Tudo que mexe Deus Em nome De Jesus Nas emoções Dessa pessoa Trazendo um desequilíbrio Meu Deus Emocional Trazendo tristeza Depressão Meu Deus Em nome Que coloca Sua pressão Lá em cima Em nome De Jesus Eu declaro Pressão Abaixe agora E nunca mais Vai voltar a subir Eu declaro Agora Porque Jesus Está te curando Agora Jesus te toca Agora Eu declaro Revindico O que a Bíblia fala A Bíblia fala Que Jesus Pelas suas pisaduras Nós somos Sarados E eu declaro Eu declaro Essa cura Entrando agora No teu corpo Eu declaro Agora Em nome De Jesus Em nome De Jesus Em nome De Jesus É no nome De Jesus É no nome De Jesus Receba a cura Em nome De Jesus Seja curado Agora Corpo Seja curado Agora Em nome De Jesus Pai Pai Muito obrigado Porque hoje Porque hoje Hoje é noite De testemunhos Porque teus filhos Não vão esquecer Porque foi hoje Que você Foi curado Querido No nome De Jesus No nome De Jesus Aleluia Não aceite De Jesus Eu celebro a cura Do meu irmão Eu celebro a cura Da minha irmã Eu celebro Meu Deus Porque o Senhor Cumpriu a palavra A sua palavra Hoje Na vida dela Em nome De Jesus Em nome De Jesus Em nome Em nome De Jesus Em nome De Jesus Isso Isso Quero convidar você A louvar A Jesus Meu Deus Nós bendizemos O teu nome Nós bendizemos O teu nome Porque o Senhor Nos chamou Para reinar Em vida Para triunfar Para reinar Em vida Meu Pai O Senhor Nos salvou Porque lá Na cruz O Senhor Nos deu a vitória Lá na cruz O Senhor Nos salvou Lá na cruz O Senhor Curou O nosso corpo Em nome De Jesus Em nome De Jesus Em nome De Jesus Em nome De Jesus Nós celebramos A cura Nós celebramos A cura Agora Obrigado 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 Eu celebro A prosperidade Dessa igreja Eu celebro A prosperidade Da minha irmã Do meu irmão Que está aqui Eu celebro Aqueles que precisam De uma virada Meu Pai Na sua vida Financeira Eu celebro Eu celebro Que o nome O nome opera O nome opera Na sua vida Esse nome Reina Esse Espírito É esse Espírito De Deus Que está dentro De você Em nome De Jesus Corpo Corpo Reage A palavra De Deus Agora Em nome De Jesus Obrigado Senhor Obrigado Nós celebramos Nós celebramos A cura Nós celebramos A cura Nós celebramos A vitória Grande exaltado Celebre a sua vitória Nesse momento Celebre a sua cura Agora Pela fé Tomando posse Se apropriando Agora Se apropriando Agora No nome De Jesus Jesus Oh Jesus Aleluia Grande exaltado Acima de todos Acima de todos Jesus Jesus Oh Jesus Grande exaltado Grande exaltado Acima de todos Pois tomaste o teu poder E passastes a reinar E o filho do homem Se submete a ti Aqui neste lugar Aqui neste lugar Principados e potestade Reconhece a tua autoridade Tu és o Senhor Tu és o Senhor Pois eu faz-te em justiças Nos céus e na terra Pois tomaste o teu poder E passastes a reinar Jesus Oh Jesus E os filhos dos homens Se submete a ti Se submete a ti Aqui neste lugar Principados e potestade Principados e potestade Principados e potestades Reconhece a tua autoridade Reconhece a tua autoridade Tu és o Senhor Por triunfar-te em justiça Nos céus e aqui na terra Nos céus e na sua vida Em nome de Jesus Levante sua mão comigo Você vai repetir essas palavras comigo Senhor Jesus Eu tomo posse O meu milagre Em nome de Jesus O meu corpo É curado É livre De toda enfermidade Porque na minha vida Pertence Ao Senhor Jesus A minha vida É uma vida Que é onde O que opera na minha vida É o poder de Deus Eu decido hoje O que a Bíblia declara Só vai ter influência Na minha vida O que a Bíblia declara Diga isso bem forte Satanás Eu te ordeno Eu te ordeno Pega tudo que é teu Que habitava na minha vida Vai embora agora Porque você é um derrotado Porque você é um derrotado Você é um nada Pega tudo que é teu Sai Eu tô te mandando Sai Eu tô te mandando Sai Agora No nome de Jesus No nome de Jesus O nome de Jesus Ele tem poder No céu E na terra Esse nome Que eu confesso A minha cura O meu milagre A transformação Da minha vida Agora Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Você pode sentar Querido No nome de Jesus Não retroceda Você já fez a confissão E continue fazendo a confissão Aleluia Sempre reafirmando Querido Que o que opera em você É maior do que o que está no mundo Que o que opera em você Querido É o poder de Deus E Satanás Seus demônios Estão debaixo dos nossos pés Então Pise sobre toda obra do inimigo Porque o que está em você É maior Muito maior Muito maior Infinitamente muito maior Glória a Jesus Amados Hoje nós temos alguns visitantes Hoje aqui no nosso meio Nós temos a irmã Ira Neide Que é a mãe da Mara Amém E temos a Damiela Vamos ficar de pé Vamos aplaudir A nossas visitantes Vamos lá Glória a Deus Um, dois, três Vamos lá Seja bendita Em nome de Jesus Em nome de Deus Trava para a fé Permaneça Glória a Jesus Obrigado A minha irmã Damiela Seja bem-vinda Viu? Você Você pode sentar rapidinho Aê rapaz Irmão branco Saudade de Cristo Tamo junto Aleluia Queridos Queridos Olha só Nosso ano começou Começou Durante sete dias Foi o poder de Deus E agora Continuar fazendo essa confissão No nome de Jesus O que vai acontecer Essa semana Terça-feira Ainda não Eu tenho A gente tem um calendário Aqui O meu calendário Está onde Espera aí Rapidinho Meu calendário Está por aqui Eu acho que ficou No caderno da pastora É o calendário Anual Já A gente já vai ter Querido Nós vamos ter retiro Em fevereiro Vamos ter retiro De jovens Viu? Jovens Adolescentes A partir de treze anos Esse é o retiro Da vitória A partir de treze anos Né? De doze Para baixo Não pode Só pode A partir de treze Entendeu? É É algo que Está estipulado Pela liderança Tá bom? Pela direção Do retiro A partir de treze anos Tá certo? Então As células Que a gente vai retornar A gente já teve Uma reunião Com os líderes de célula Hoje pela manhã É E vai ser Benção de Deus Tá bom? Querido Nós vamos voltar Normal Com a nossa oração No meio dia Dia de quarta Quinta e sexta Tá certo? Nosso culto do meio dia Às doze horas Até uma hora Da quarta-feira Nós vamos estar aqui Tá bom? Então você que estava Num relógio de oração Você que puder estar Meio dia Venha A ser benção do Senhor Vamos fazer esse culto Aqui mesmo Vamos celebrar A presença de Deus Tá certo? Quinta-feira Eu precisava Do meu calendário Cadê a pastora? Tá no banheiro, né? O caderno dela Tá aí? Tá bem aí Esse rosa Do lado Da irmã Rosilene Veja aí Por favor Acho que tá aí Dentro do calendário O calendáriozinho É esse mesmo, Renato Obrigado É Obrigado, saudade Certo, querido Por quê? A gente teve uma reunião Com a nossa liderança E nós vamos retornar Com as células Viu? Nós vamos ter uma reunião Eu tinha falado Que a ter a reunião Presta atenção Pessoal que tava de manhã Uma reunião Já com Uma célula de planejamento Essa célula de planejamento Vai ter que ser mudada o dia Porque Dia 13 Que vai ser uma quinta-feira Quinta-feira É agora, né? Quinta agora A pastora Ivanice Vai fazer uma reunião Com todo O pessoal De liderança Viu? Então a gente tinha programado Já, já tinha conversado Com os líderes Que eu fazia a célula E ia ser a célula De planejamento Onde a gente ia estabelecer As metas Tudo e tal Mas a gente vai ter Essa reunião E eu vou passar Mais as informações Durante a semana Tá bom? Mas teve essa alteração As outras Continuam normais Mas só teve essa alteração Tá bom? Então vamos ficar de pé Querido Nossas programações Vão começar a retornar Ao normal Tá certo? Era só essa alteração Que eu queria falar E no nome de Jesus Nós já temos data Da rede de mulheres Vai ser dia 18 Viu? Rede de mulheres Dia 18 Rede de homens Dia 25 Próximo domingo Vai ser o nosso culto De missões Amém? Vai ser o nosso culto De missões No final A pastora vai falar Irmã Vandi Miriam Jesse Acho que a Flaviane Acho que a Mara também Né? E o Eduardo Que é pra gente fazer Um negocinho aí Tá bom? Não saia no final Em nome de Jesus Levante só a mão direita Meu Deus Eu oro Te agradecendo Por tudo Obrigado Pela tua presença Obrigado pra tua palavra Obrigado pelo teu espírito Meu Deus Continua abençoando Os que estão aqui Que essa seja uma semana Meu Deus De testemunhos De milagres Pessoas que confessaram Meu Deus O milagre Meu Deus E receberam plenamente Na sua vida Porque creu na tua palavra Todos aqueles que creem no Senhor Não serão confundidos Todos aqueles que creem na tua palavra Não serão confundidos Meu Deus Então nós confessamos a tua palavra Em nome de Jesus Que o Senhor te abençoe E te guarde Aleluia Amém Amém Deus te abençoe Em nome de Jesus Mais e mais Qual é essa? O Senhor te abençoe O Senhor te abençoe